Fala, senhoras! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Se não tem, vai ficar porque hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual. O discípulo pergunta para o seu mestre, mestre, o que é veneno? O mestre respondeu, qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, ou o que for. E o medo? O que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna a aventura. É a inveja, mestre. É a não aceitação do bem do outro. Se tem uma inveja, não aceita que ele esteja bem, se torna a inspiração, a não aceitação do bem do outro. E a raiva? A raiva seria uma não aceitação do que está além do nosso controle. E se aceitarmos isso, se torna a tolerância e o ódio, mestre. É a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitarmos incondicionalmente, então se torna amor. A gente ama incondicionalmente. E se torna amor. Legal. Sem delongas, o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual, meu discípulo, é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Você para de olhar para os outros e olha para si mesmo. Quando você olha no espelho e consegue se enxergar. É quando você aceita as pessoas como elas são. Diferente de raça, clero, cor, credo, religião. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Aceitando cada circunstância na sua devida hegemonia de ser. Sendo nascido em localizações adversas ou na mesma localidade. Que tenham cultura, educação, família de forma diferente. E o mais surpreendente, a maturidade espiritual é quando você aprende a deixar ir. Porque aquilo que te domina, você não consegue deixar ir. Se torna uma obsessão. E quando você deixa ir, isso não é mais obsessão. Você tem o domínio sobre a coisa e não a coisa, você domina sobre você. Entende? É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento. E se doa pelo bem de se doar. Simplesmente por se doar, sem barganhar. Sem querer nada em troca. Né? Último vídeo aí. Quem tá inscrito aí é só pegar na listinha. O último vídeo que a gente fez foi a respeito disso. É quando você entende o que você faz pra sua própria paz. Né? É quando você para de provar ao mundo o quão inteligente você é. Acabou esse tempo de aprovação. Você já passou por ele, né? Isso é maturidade. Você não precisa provar nada a ninguém. Deixe os machinhos provarem. Estão ainda nessa fase de provar alguma coisa. Auto-afirmação. As mulheres casadas que se divorciaram, infelizmente, procuram esses machinhos. E quando eles crescem veem que não tinham maturidade. E quando você não busca a aprovação dos outros. E para de se comparar com eles. Você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar ir o seu querer. Porque a cultura consumista e capitalista diz que você precisa de tudo. De um celular, um após o outro. Lançou a moto tal, é a próxima moto que você vai precisar. Você precisa o que você precisa. Não, você não precisa. Para de deixar a cultura de tal que você precisa ou não precisa. Deixe ir o seu querer. Isso é maturidade espiritual. E o último, e o mais significativo. Você ganha maturidade espiritual, sabe quando? Você para de anexar ou atrelar a felicidade às coisas materiais. Aí você cresce. Na maturidade eu diria mais. Quando você aprende a ser grato. A ter gratidão. Grato por estar respirando, por estar olhando, por estar falando, por estar gesticulando. Muitas pessoas ao acordar agradecendo a Deus. Agradecendo o dia por mais um momento nessa jornada. E é isso aí, meus camaradas. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um curtir. Não custa nada. É só clicar aí. Se inscreve. Também não custa nada. É o mínimo que eu peço para vocês. Comentem, tá? Graças aos comentários aí do último vídeo. A gente está com o Maximus Evolution aí. Fazendo mais vídeos aí. Beleza? Fazer uma leva de Maximus Evolution. Evolução pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Não se deixem de se inscrever. Compartilhem. Curta, comente. Compartilhem. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Estava Vista. Baby.